o 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 Osmo Que posso me apoiar Tauro peco Perciosa que vou Miniaturê 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 Não tem nenhum jeito, não tem nenhum desafio! É difícil! Não tem nenhum jeito, não tem nenhum. Não é nem mesmo! 3.1! O que está? Bukwaii, na 15 minutos! Agora, eu vou descober! A CIDADE NO BRASIL 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 Mátriga-me panderina! Fiz o caí... Fiz o caí... Fiz o caí... Fiz o caí... Me arrepentou todo o meu cuento. Título o seré o meu. A mim é esvaneu a te regula. Maravilhou o teu bravo reto. Eu sou bravado, tá? Eu vou... Por que eu sou... Eu estou... Eu sou bravado. Agora é importante a prestação... Calcio lágrima. Abre-te ele, porquê Deus! Abre-te ele! Abre-te ele! Abre-te ele! A defesa é blocada, não semexam nunca. Oh! 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 Oh!